Samba de Viola Viola, Viola, Viola Provoca, Provoca Viola, Viola, Viola Provoca, Provoca Viola, Viola, Viola Provoca, Provoca Agora sim! Depois de bater palmas, depois de pular Samba de Viola o bichinho vai pegar A swingueira no maior astral Tremessa juntinha pra ficar legal Samba de Quebra Samba de Quebra Samba de Quebra Samba de Quebra Essa é a swingueira do samba de Viola, minha filha Viola Viola, Viola, Viola Viola, Viola, Viola Provoca, Provoca Viola, Viola, Viola Provoca, Provoca Viola, Viola, Viola Provoca, Provoca Viola, Viola, Viola Nossa Senhora Provoca, Provoca Pra cima E joga a mão pra cima Vamos pular, o samba de viola agora vai mostrar O meu swing e o cavaco chorar Essa menina vai tu ver, provoca Viola, meu bem Viola, viola, viola Provoca, provoca 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 E pode bater palmas, pode pular Samba de viola o bicho vai pegar A swingueira no maior astral Trepe essa putinha pra ficar legal Samba de viola Esse é o verdadeiro swing Gones Salvador Quebra, samba Swing, quebra Quebra, beira, swing Quebra, samba Simbora Viola Viola, meu bem Viola, viola, viola Provoca, provoca Viola, viola, viola Se joga aí Provoca, provoca Viola, viola, viola Provoca, provoca Viola, viola, viola Provoca, provoca Agora sim! Já fui! Já fui! Já fui!